Olá galerinha do YouTube, aqui é o Leonardo e hoje estamos com esse jogo aqui Esse jogo é para nós mudar as nossas coisas Red, coloco aqui É para nós fazer tudo isso daqui Agora vamos pegar aqui Pega esse daqui Coloca aqui Coloca aqui A gente vai pegar essa barrinha galera Coloca esse daqui Pega esse daqui e coloca aqui Quando vocês fazerem tudo Eu vou colocar esse daqui Coloca aqui Agora colocamos E esse daqui galera Acho que a gente tem que tirar essa cápsula Bota 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 aí Bota por favor Não vai botar Não vai botar Não vai Acho que a gente tem que primeiro tirar essa cápsula Não quebrei o troço Quebrei o troço É tipo uma cidade A gente está montando um Lego Vai Olha Vira 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 Então a gente tem que Vou colocar esse daqui daqui E daí a gente coloca isso daqui A gente coloca isso daqui Ah, agora foi E aí a gente colocou Galera, eu vou não sei onde que tá o O gelado ali O troço saiu Não tô de patinha, de pé Fica de pé, por favor, meu Deus Fica de pé Galera, então eu vou colocar aqui Vou colocar isso daqui É que eu tô procurando Vocês viram o O troço verde Que tinha lá e sumiu E falam, gente, que tá aqui Não tem Tá aqui, pra casa Não, tá aqui Aí, galera, então Bora baixar este jogo De PC Esse daqui, ó PC simulador Vou abrir pra vocês Agora é PC simulador E Cora 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 Vocês percebem que tá Um cocô, né? É, já É, já É, cocô, não É, cocô, é, co Não, é, com Não, é, com Mas, hein Então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem-se